No capítulo 4, você estudará sobre os principais desafios mundiais no século XXI. Você saberia identificar um grande desafio para este século? Pare e pense! Você pensou na questão da água, petróleo, crescimento populacional? Podemos dizer que estes são grandes desafios para o século XXI. Podemos dizer ainda que não são só questões da geografia política, mas da geopolítica. Vejamos alguns dados divulgados em 2002 pelo Departamento de Informação Pública da ONU sobre a questão da água. 1 bilhão e 100 milhões de pessoas não têm acesso à água potável, o que corresponde a um sexto da população mundial. 2 bilhões e 400 milhões de pessoas não têm acesso a serviços de saneamento básico adequados. A água insalubre e o saneamento básico deficiente causam 80% das doenças no mundo em desenvolvimento. Mais de 250 milhões de pessoas sofrem dessas doenças todos os anos. Cerca de 6 mil crianças morrem diariamente devido a doenças provocadas pela água insalubre ou relacionadas ao saneamento básico e higiene deficientes. No século XX, o consumo de água aumentou a um ritmo duas vezes mais rápido do que o do crescimento demográfico. Nos países em desenvolvimento, 90% das descargas de águas residuais não são precedidas do tratamento dessas águas. Em muitas regiões, a utilização excessiva de água subterrânea para beber e para efeitos de irrigação provocou a queda em dezenas de metros do nível dessas águas, o que obriga as pessoas a consumirem águas de baixa qualidade. Ao que parece, a água potável será o recurso natural mais disputado do planeta neste século. Em alguns países da África e Oriente Médio, será a principal causa de guerras. Sobre a questão do petróleo, desde meados do século XIX, o petróleo passou a ser a matriz energética mundial com a possibilidade de criação de novas tecnologias em processo e produto. O ritmo de crescimento econômico acelerado pós-1945 e a atual crise iniciada no ano de 1973 tem levado estudiosos a acreditarem que diversos recursos não renováveis, como é o petróleo, podem estar às vésperas da exaustão. A maioria dos estudos afirmam que entre 40 a 70 anos, as atuais vazias estarão esgotadas. Parece difícil imaginar um mundo sem petróleo. Aliás, dada sua importância para a economia mundial, é foco constante de intervenções militares lideradas pelas grandes potências que, na maioria das vezes, defendem o interesse exclusivamente das multinacionais petrolíferas nas maiores regiões produtoras da Ásia, África ou América Latina. E você, o que pensa a respeito? Quanto ao crescimento populacional mundial, segundo o relatório das Nações Unidas, divulgado em 2005, embora exista decréscimo das taxas de crescimento da população, estima-se que a população mundial passe dos 6 bilhões em 2000 para aproximadamente 7 bilhões em 2010 e 8 bilhões em 2020 e aproximadamente 11 bilhões em 2100. O crescimento maior dá-se-á principalmente na Ásia e na África. No Brasil, segundo a ONU, a população brasileira deverá atingir 235 milhões de habitantes em 2030 e crescerá 62 milhões de habitantes no período de 2000 e 2030, representando um crescimento de 35,4%. Um aspecto importante do crescimento populacional diz respeito ao aumento da população urbana. De acordo com dados da ONU, dos 6,07 bilhões de habitantes em 2000, 53% já eram considerados como população rural. Em 2020, a porcentagem da população urbana será de aproximadamente 56% da população total. Em 2030, esse percentual poderá ultrapassar os 60%. Outra tendência demográfica a ser ressaltada é o envelhecimento da população mundial. Em 2000, a ONU contabilizou 609 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Em 2030, a previsão é de um total de 1,37 bilhões com mais de 60 anos. Isto representa um aumento de 124%, enquanto a população total crescerá 35%. O crescimento da população, por sua vez, promoverá mudanças significativas na estrutura de produção de alimentos, bem como na utilização de recursos naturais. A tendência será o aumento da produção e o consumo de alimentos cada vez mais processados e baseados na bioindústria. Quanto à utilização de recursos naturais, é importante destacar que, segundo dados levantados em 100 países pela Global Footprint Network, de defesa do meio ambiente, a humanidade consome recursos e produz dióxido de carbono, principal gás de efeito estufa, a um ritmo 44% maior do que a natureza pode produzir e absorver. A Global Footprint Network, que tem sede em Oakland, na Califórnia, calcula todos os anos, desde sua criação em 2003, a chamada impressão ecológica de mais de 100 países e da humanidade em seu conjunto. Este indicador determina a superfície de terra e de água necessárias para produzir os recursos que uma determinada população consome e para absorver os dejetos que produzem. O estudo revela também uma crescente disparidade entre os países com relação ao impacto ecológico por habitante. O referido estudo aponta que, se todos os habitantes da terra vivessem e ou consumissem como o norte-americano, seria necessário o equivalente a cinco planetas para produzir os recursos alimentícios e energéticos consumidos e absorver o CO2 emitido na atmosfera. Ainda de acordo com o mesmo estudo, em dez anos, o impacto do homem sobre a natureza aumentou o equivalente a 22%, enquanto a biocapacidade, quantidade de recursos que a natureza pode produzir, se manteve constante e pôde inclusive ter diminuído. Em 1961, todo o planeta usava pouco mais da metade da biocapacidade da terra. Atualmente, 80% dos países usam mais biocapacidade do que dispõem dentro de suas fronteiras. Importam recursos de outros países, esgotam seus próprios recursos naturais, bem como poluem a atmosfera e os oceanos com o CO2. Podemos dizer, sem dúvida, que a questão da água, do petróleo e do crescimento populacional são grandes desafios para o século XXI. Podemos dizer ainda que são questões geopolíticas. Outra questão que se discute com frequência é sobre o aquecimento global. Este tema tem gerado uma constante divergência de opiniões. Na verdade, eu acho que existe muito folclore em relação ao aquecimento global. Por exemplo, todo mundo fala que a China é um grande poluente do mundo. Realmente, a China é um grande poluente do mundo, porque a China ainda combina a primeira revolução industrial, que é o carvão, a segunda revolução industrial, que é o motor de desacombustível, e está indo para a terceira revolução industrial. Ora, a combinação dessas matrizes energéticas dá um processo de poluição, sim. Mas o que chama a atenção é o fato de que os países que já passaram pela primeira revolução industrial e estão direto na terceira, continuam ainda poluindo. Por que eu acho que isso tudo é um folclore? Por exemplo, o CFC. A Dupont criou o CFC e difundiu o CFC para o mundo todo. Todo mundo passou a usar CFC e a pagar a Royalty para a Dupont. À medida que o tempo ia se alongando, o Royalty para o uso do CFC foi diminuindo. A Dupont faz uma campanha para substituir o CFC, dizendo que o CFC cria problema na camada de ozônio. Ora, desde quando que a minha geladeira vai acabar com a camada de ozônio? Em substituição do CFC, a Dupont lança um novo gás capaz, então, de dar novos superlucros através do pagamento de Royalty para a Dupont. Portanto, Rosimar, eu acho que existe muito folclore. Claro que nós temos problemas, sim, mas esses problemas são menores do que a nossa capacidade, a nossa van filosofia possa imaginar. O aquecimento global é também um discurso ideologizado na minha visão. Primeiro, se a gente for considerar o funcionamento do planeta Terra, nós estamos hoje caminhando, de acordo com estudos, pesquisas de muitos cientistas, para um período glacial. Nós estamos no interglacial em direção a um período glacial. Quer dizer, nós estamos num processo de resfriamento da Terra, na verdade. Então, esse é um primeiro ponto que precisa ser melhor esclarecido, melhor debatido. Um segundo aspecto desse aquecimento global é que, recentemente, foi flagrado alguns telefonemas, algumas escutas telefônicas aconteceram entre grandes ideólogos desse aquecimento global confessando nessas conversas particulares que trataram de manipular dados a respeito deles. Foi a imprensa nacional um pouco mais restrita, não chegou nos grandes meios de comunicação, mas esse flagrante dessas conversas foi vinculada por alguns setores da imprensa. Então, tem uma outra interrogação sobre essa questão do aquecimento. Mas eu gostaria de acrescentar um outro que é muito mais ideologizado, na minha visão, esse discurso, que é o fato de que os países desenvolvidos, os chamados países do centro do sistema capitalista, eles querem, na verdade, retardar o desenvolvimento das nações de industrialização tardia. E aí passam a condenar esse desenvolvimento industrial. Inclusive, existe uma obra do Jun Chang, um coreano, um sul-coreano, com o titulado Chutando a Escada, onde ele chama atenção para uma série de procedimentos que, durante a industrialização dos países centrais, esses procedimentos foram aprovados com a maior tranquilidade do mundo e que hoje esses mesmos países condenam esses procedimentos para os países de industrialização tardia. Então, aquecimento global é também fruto de uma campanha por parte do império para com os países da periferia do sistema econômico que estão conseguindo superar as suas dificuldades e avançar rumo ao desenvolvimento. A China é condenada, a Índia é condenada, o Brasil é condenado por conta desses ideólogos do aquecimento global. Falar de aquecimento global. Bom, para começar esse assunto, o objetivo dessa conversa que a gente vai ter agora não é simplesmente gerar uma controvérsia se existe ou não existe o aquecimento global e sim promover um debate para que a gente possa, de alguma maneira, avaliar todos os pontos que nesse assunto a gente pode estar abordando. Então, por exemplo, hoje existem duas correntes que estão segmentadas e que são daquelas pessoas, cientistas, que dizem que existe o aquecimento global e ponto final que já está provado por estudos científicos, enfim. E aqueles que defendem que não existe o aquecimento global. Em primeiro lugar, quando a gente trata de um fenômeno ambiental, a gente precisa trabalhar com uma escala. E essa escala pode ser, por exemplo, local, regional, global ou mesmo de ordem temporal. Por exemplo, um ano, dois anos, cinco anos, cem anos, milhares de anos e até milhões de anos. Em um evento como o aquecimento global, muitas vezes a gente tem que olhar ele sobre a perspectiva de milhares de anos. E o que acontece realmente, se a gente voltar um pouco na história, a gente vai ver que existem os períodos glaciais. As eras glaciais, que são de milhões de anos, e os períodos glaciais, que eram o recuo das geleiras, ou seja, esfriamento e também a amplificação, a ampliação dessas geleiras, o esfriamento da superfície da Terra. E elas ocorreram há 12, 18 mil anos atrás. Então, o último período glacial que a gente teve foi aproximadamente 12 mil anos atrás, quando então as temperaturas da superfície da Terra eram realmente muito baixas. Se voltarmos agora para o período presente, no qual o homem está aqui na Terra hoje, 2010, a gente estaria passando então por um período interglacial. Esse período interglacial então seria o que? De aquecimento da superfície do planeta. E então, esses cientistas se baseiam muito nessas estimativas para dizerem que o aquecimento global é um efeito natural simplesmente e ponto final. Mas a questão aqui é o que o homem estaria fazendo com a industrialização e toda a queima hoje de combustíveis fósseis, enfim, todos os processos de interferência do homem sobre a natureza, o que essas atividades poderiam estar contribuindo em cima desse efeito que já naturalmente existe. Então, essa eu acho que é a questão que a gente deve observar e que deve ser levada em conta. Então, será mesmo que as atividades hoje do homem não contribuem em nada, não contribuem significativamente com nada para esse aquecimento, que teoricamente já é um aquecimento natural? Então, na minha opinião, acho que contribui sim. Fala-se hoje das estimativas de fluxos oceânicos, atividades vulcânicas, as vegetações hoje contribuem com gás do efeito estufa, gás do efeito estufa, que aqui não é somente o gás carbônico, e sim outros gases, o vapor da água entra aqui também, evapotranspiração das plantas, evaporação da água dos oceanos, todos esses tipos de gases, eles provocam um aumento da superfície da terra. E estima-se hoje que todos esses processos naturais, 200 bilhões de toneladas de gases são emitidos na atmosfera. E que a atividade do homem, anualmente, 6 bilhões de toneladas de gases contribuiriam para a atmosfera. E que 6 bilhões seria apenas 3% desse total de 200 bilhões. Claro que ali existe uma variação, um erro, mas enfim, esses 3%, na minha opinião, eles poderiam ser considerados significativos sim, para um incremento, então, desse aquecimento que já é de ordem natural. Então, o aquecimento global é um fenômeno natural sim, mas a atividade antrópica, a atividade do homem, contribui, na minha opinião, significativamente para o aumento, para o incremento desse aquecimento global, que é de ordem natural. Esse depoimento serve aqui para despertar justamente esse debate acerca desse tema, para que as pessoas possam entender de uma maneira, de uma perspectiva mais ampla, esse fenômeno, e não simplesmente ficarem presos, se existe ou se não existe o aquecimento global. E, claro, que quanto maior também a atividade do homem, quanto maior for a emissão dos gases de efeito estufa na atmosfera, com certeza, de maneira significativa, isso estaria contribuindo para o aumento do aquecimento global. Reflita sobre essas questões e procure ampliar seu conhecimento sobre o assunto. Feja crítico e faça com que os seus alunos também sejam.